Seja muito bem-vindo ao canal Sucesso Online. Eu me chamo Rafael e hoje eu quero passar para vocês como ganhar dinheiro na internet. Bom, primeiramente eu quero dizer que ganhar dinheiro na internet não é algo assim tão fácil. Precisa que a pessoa tenha muito empenho, que a pessoa se dedique, assim como se fosse num trabalho convencional. O famoso trabalho de carteira assinada. Então, da mesma forma, funciona na internet. Mas, é claro, com aquele diferencial que a gente sabe que é trabalhar em casa, conforto da sua casa, sem chefe falando no teu ouvido. Certo? E você tem uma total liberdade de fazer qualquer coisa que você queira, resolver um compromisso. Às vezes você está num trabalho convencional, você tem compromisso, você não consegue resolver o seu compromisso porque simplesmente você está preso num lugar. E um, dois diferenciais de trabalhar na internet é esse. Você está na sua casa, ou no seu, não sei, no seu escritório, com certeza Deus vai permitir que você tenha o seu escritório. E, assim, você tenha aquela liberdade maior do que se você estivesse trabalhando pra alguém, né? Então, a forma hoje em dia que se tem de ganhar dinheiro na internet, a melhor forma, assim, a forma que eu considero que todos deveriam iniciar, né? Que é trabalhar como afiliado. Mas, como assim como afiliado? Bom, existe uma plataforma chamada Hotmart, que lá dentro dessa plataforma existe diversos produtos sobre vários nichos de mercado, né? Nichos são categorias. Imagine categorias. Saúde, educação, treinamentos. Então, os nichos são esses, são vários segmentos, né? E, dentro dessa plataforma, cada curso desse que tem lá dentro, você pode se afiliar a esse curso, né? Você se afiliando, você ganha um link de divulgação, né? Você vai pegar esse link e vai divulgar na internet. Porém, claro, muitos fazem isso. Simplesmente vão lá, se cadastram na plataforma Hotmart, pega o link lá que o produtor fornece, né? E sai divulgando a torta e a direita pela internet. Só que, se você realmente quiser viver disso, né? Viver de trabalhar na internet, de ter uma renda consistente e crescente, né? Assim, não simplesmente, ah, hoje eu ganhei 100 reais e amanhã o que eu ganhei? Nada. Então, a intenção não é essa. Se fosse pra ser assim, era melhor que a pessoa continuasse no emprego convencional que ela tem de carteira assinada. Bom, mas a minha intenção aqui é passar, claro, o diferencial que é trabalhar na internet. Mas pra isso, claro, foi o que eu disse no início do vídeo, você tem que se dedicar e você tem que trabalhar profissionalmente com isso. Até porque, se a tua intenção é viver disso, né? Você tem que se dedicar, assim como você se dedica a qualquer coisa da sua vida que você queira muito. Bom, então, qual seria o caminho assim mais curto, né? Que, por exemplo, se hoje em dia, se você tiver que pesquisar no Google ou qualquer mecanismo de busca pra saber como você vai fazer cada coisa, assim, pra divulgar, pra que você tenha muitos cliques, muitas pessoas entrando no seu link de afiliado, você vai demorar aí com certeza um bom tempo, né? Mas, como, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem pessoas aí que queimaram muita mufa pra que hoje em dia a gente possa simplesmente seguir um passo a passo, né? E, assim como, eu sempre uso essa questão do trabalho convencional. Num trabalho convencional, quando você não tem experiência, vamos dizer que você é um estagiário, você tem que, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É colocar você como profissional que já tem uma vasta experiência e com aquele profissional você vai absorvendo dele tudo que, assim, você puder, né? Pra você ser um ótimo profissional na tua área. Assim, funciona na internet, você tem que saber encontrar pessoas que realmente vão te ensinar algo pra que você possa ganhar dinheiro na internet profissionalmente, né? Ganhar tendo pra ter lucros aí, bem grandes assim, escaláveis, né? Que nem se costuma falar. E, bom, você precisa de uma pessoa. Então, nessa busca aí, já tem alguns anos que eu fico buscando esse negócio de como ganhar dinheiro na internet e, vamos botar aí, uns meses atrás, eu conheci um cara, assim, no YouTube mesmo, vendo o vídeo, né? O nome dele é Rodrigo Vitorino, tá? Ele é o criador do curso Trabalhar Pra Internet Agora, né? E, cara, assim, o curso desse cara é sensacional, assim, pra quem não tem, assim, nenhuma experiência ou então pra quem quer começar do zero, meu, tipo, não sei nada. Tipo, você tá numa situação que você não sabe nada. Tá, eu quero trabalhar pra internet, mas eu não sei nada. Tranquilo, tranquilo. O Rodrigo Vitorino tem esse curso, que é o Trabalhar Pra Internet Agora, tá? Cara, lá, ele te pega pela mão mesmo, do início. Ó, é assim que faz, é assim que você tem que divulgar profissionalmente, é assim que você tem que seguir, entendeu? É realmente um passo a passo, tá? E, cara, esse curso pra mim, assim, foi um divisor de águas mesmo, né? Porque, assim, isso acontece com todo mundo, né? Que tá querendo ganhar dinheiro na internet. Você esbarra com vários cursos mesmo, assim, e várias fórmulas, assim, milagrosas de você. O cara te oferece, ah, você vai ganhar, sei lá, 500 reais por dia, né? Assim, do nada. Só que, assim, não é assim que acontece. Você tem que, você ganha 500 reais por dia, é possível, mas, né? Claro que é possível, até muito mais que isso. Porém, foi o que eu disse antes. Você tem que trabalhar profissionalmente. Como que você vai fazer isso? Se aliando a pessoas que têm conhecimento. E a pessoa que, assim, eu recomendo mesmo pra você seguir tudo que ela te ensinar, é o Rodrigo Vitorino, nesse curso que ele criou. Então, assim, é... Por várias, assim, questões, esse curso pra mim é o... É assim, pra mim, é o melhor, né? Porque, assim, a começar pelo conteúdo mesmo, né? O conteúdo é vasto, tá? Ele vai te ensinar, em vários segmentos da internet, ele vai te ensinar como você pode ganhar dinheiro, tá? Vários, vários mesmo. Assim, é... Vou falar um aqui que é bem... Assim, que você já deve ter ouvido falar, que é... Vendedor do Mercado Livre, né? Talvez você já tenha comprado algum produto no Mercado Livre, né? Aí que você queira e tal, um preço mais em conta. Então, até nisso, o Rodrigo Vitorino, ele te ensina a trabalhar, né? Pra você ser um vendedor do Mercado Livre e ter, assim, lucros absurdos, né? Que nem você, às vezes, chega lá e você vê que o cara tá vendendo lá uma capinha de celular. Uma capinha de celular, mas uma película, né? E o cara fez 3 mil, 4 mil vendas de um produto que ele cobra 30 reais, né? Então, você faz uma conta aí, 4 mil vezes 30 reais. Você vai vir com um lucro absurdo vendendo um capinha de celular, que é uma coisa que você compra no fornecedor, assim, muito, muito barato mesmo. Entendeu? Então, o curso é realmente sensacional. Aconselho a você que tá começando agora, que quer trabalhar mesmo, assim, se dedicar a isso. Entre nesse curso do Rodrigo Vitorino. Absorva tudo que você puder, tudo, tudo, tudo mesmo, que você não vai se arrepender, tá? Eu tô aqui, descolimizando aqui, ó, a parte de baixo do vídeo tem um link. Tá? Você pode clicar, você vai direto ao curso do Rodrigo Vitorino. Sem compromisso, não tô aqui pra te forçar a nada, tá? Mas, era o que eu queria, foi o que aconteceu comigo, quando eu vi o vídeo dele. Entendeu? Uma pessoa que chegou, me explicou, eu assisti o vídeo, entendeu? E não me arrependo de ter adquirido o curso dele, tá? Então, da mesma forma, eu quero, assim, ajudar você também, que já teve, que estar, né? Talvez na mesma situação que eu estava no momento, assim, de querer alguém que ajudasse, entendeu? Porque na internet, às vezes, você não tem quem te ajude. Tá? Então, é muito bom você ter alguém que chegue e te fale, ó, o caminho é esse. Vai que você vai dar certo, tá? Então, eu torço muito pra que você tenha sucesso na internet, que você seja profissional, que você viva disso e que você tenha liberdade pra você poder sair com a tua família, pra você poder passear, não ficar mais pensando, pô, amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar, tenho que acordar às 5 horas da manhã. Não, não, amanhã eu tenho que acordar às 9 horas da manhã, porque eu vou sentar no meu computador e dali eu vou tirar o sustento da minha família. É isso que eu quero que você, é esse pensamento que eu quero que você tenha agora. Então, o curso do Rodrigo é o melhor caminho, né, desculpa, o melhor caminho que você pode ter num momento pra você poder realizar tudo isso, tá? Obrigado pela sua atenção, boa sorte e muito sucesso!